Música Olá, muito bom dia pra você agora em Manaus, são 9 horas e 58 minutos, o boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E o Ministério Público do Amazonas realiza a Operação Traíra, que investiga o desvio de 7 milhões e 800 mil reais de convênios do governo com a FEPESCA, federação que representa os pescadores daqui do estado e de Roraima. Juscelio Paiva tem mais informações, bom dia Juscelio. Bom dia Fred, a operação está em andamento e o alvo é a Federação de Pescadores do estado do Amazonas e de Roraima. O Ministério Público do estado do Amazonas investigou o desvio de 7 milhões e 850 mil reais de 8 convênios firmados entre o governo do estado e a FEPESCA entre os anos de 2009 a 2014. Esse dinheiro era pra ser investido no projeto Pescando Cidadão, mas foi desviado. É tanto que a organização criminosa é investigada aí pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro e associação criminosa. Até o momento o Ministério Público não divulgou a quantidade de presos, mas confirmou que daqui a pouquinho vai passar mais detalhes sobre a operação e também sobre os presos durante uma coletiva imprensa na sede do Ministério Público na zona oeste de Manaus. Então mais informações sobre a Operação Traíra daqui a pouquinho, a partir das 10h50 da manhã, na programação do Agora. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado Juscelio. Nessa quarta-feira o secretário de Cultura visitou a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O local deve se transformar em um centro cultural. Durante os mais de 15 anos que trabalhou na cadeia, Antônio Jorge viu de tudo. Fuga, prisões de marginais perigosos naquele tempo. Daqui para frente a Secretaria de Cultura quer deixar outra impressão para quem visitar este lugar. Ganharemos um espaço com uma oficina permanente para o desenvolvimento de atividades artesanais, além das celas também abrigarem lojas para comercialização dos produtos artesanais e de objetos vinculados ao nosso folclore. Para o projeto sair do papel vai ser preciso fazer obras. O local está abandonado. O primeiro passo é recuperar a estrutura original do prédio. As construções que alteraram o projeto inicial serão demolidas. Depois vem o processo de restauração para recuperar a tinta das paredes antigas. E por último, a ocupação aqui do local. A ideia é transformar a cadeia em um centro cultural. Isso aqui é um espaço que várias secretarias podem alcançar seus objetivos através do uso inteligente, racional, responsável, pensando no futuro. Pensando em me resgatar para usar racionalmente. O prédio já foi entregue pela CEAP e Secretaria de Administração e Gestão, CEAD, para a pasta de cultura. A revitalização da Raimundo Vidal Pessoa ainda não tem data para começar, mas a previsão de entrega é em novembro de 2018. Economia, mais um aumento no gás de cozinha. O cesto em seis meses e os constantes reajustes têm desagradado distribuidores e clientes. Este revendedor ainda não reajustou o preço. Tem cobrado abaixo da média e tido mais prejuízos do que lucro, segundo ele. Por isso, pensa em fechar as portas. Quem está trabalhando, pagando de imposto, com as obrigações em dias, está ficando para trás e só tendo prejuízo. É o que tem acontecido com muitos revendedores. A subida dos preços diminui as vendas. E quem mantém os valores atrativos acaba gastando mais. Se manter no mercado tem sido um desafio para o Mauro. Tenho que oferecer algum tipo de qualidade além do preço. Ou vou dar um brinde para o cliente ou vou oferecer a rapidez na entrega. Nessa revendedora, as vendas caíram pela metade. Antes eram entregues por dia, em média, 80 botijas. Agora, não passam de 35. Dessa vez, o reajuste no preço da botija de 13 quilos foi de 8,9%. O sexto aumento em seis meses. A soma no ano chega a 68% de reajuste. Antes, a botija era vendida por, no máximo, 52 reais. Em março, o aumento foi de 9,8%. Em julho, o preço caiu 4,5%. Mas em agosto, subiu 6,9%. Em setembro, se manteve. Em outubro, foi para 12,9% de aumento. Em novembro, 4,5%. E em dezembro, 8,9%. A Petrobras atribui tanto aumento às cotações do produto lá fora, nos mercados internacionais. Ela diz estar gastando mais para garantir o petróleo cru. Isso vai forçar novas revendedoras fecharem. As pessoas que pagam o imposto corretamente, que mantêm os postos de trabalho abertos, essas pessoas estão sofrendo, porque tem muito revendedor que não sabe o custo dele. E o que acontece? Ele acaba não repassando os aumentos. Mas o maior prejudicado mesmo é o consumidor. Dona Francisca tem uma panificadora e usa duas botijas por mês. Agora vai mudar os planos por aqui. Eu vou ter que diminuir algumas coisas, né? Eu vou ter que investir mais no assado, no caso. Verdade, no assado mesmo, é. Porque no frito não tem mais condições de fazer, né? Esporte para atletas amazonenses se destacaram no Mundial de Levantamento de Peso disputado na América Central, no México, no início desse mês. Agora eles querem ir ainda mais longe. Leve-se ao pé da letra. Serão as Paralimpíadas? Serão disputadas no Japão. A modalidade exige concentração e força. Olhando assim, parece até fácil. Mas nem todo mundo domina a arte de carregar todo esse peso como eles. Lucas nasceu com má formação no FEMU na perna direita. O estudante de 16 anos nunca tinha viajado para fora do Brasil. E logo na primeira vez, levantou 100 quilos e conquistou medalha de ouro no Mundial de Levantamento de Peso no México. Na categoria junho, até 49 quilos. Conheci pessoas de outros países e vi que tem pessoas de alto nível, da minha categoria adulta e da categoria júnior, que dá para brigar com eles lá fora. Lucas não foi o único que trouxe medalha para o Amazonas. Vitor, de 20 anos, também é paratleta. Ele tem epifisiólise. No Mundial, ficou em terceiro lugar, na categoria junho, até 107 quilos. O bronze veio com a marca de 164 quilos. É a primeira, mas não é a última. A gente vai focar mais para ir para os outros mundiais, Copa do Mundo e, se Deus quiser, chegar mais para a Olimpíadas. E para alcançar esse resultado, o treino por aqui foi pesado. O trabalho com eles, por eles serem pessoas com deficiências, é um trabalho um pouquinho mais diferenciado, tá? Porque nós temos que ter o cuidado e também o respeito com as alimentações deles. Mas não é porque eles serem assim que a gente deve ter que pegar leve com eles. É pesado mesmo. Mas, além da medalha de ouro, o Lucas também tinha o objetivo de derrotar o argentino na competição, que já havia vencido ele em um outro torneio. Dessa vez, ele conseguiu. Por isso, a vitória foi praticamente em dose dupla. O argentino veio essa questão porque no Parapan, que foi em março, ele tinha ficado em primeiro, aí eu fiquei em segundo, aí eu fiquei na cabeça, eu tenho que bater ele. Se eu ficar em segundo e ficar em terceiro, tá bom, mas foi a dose dupla. Fiquei em primeiro e ficou em segundo e ainda trouxe o olho. Foi essa competitividade que conquistou os meninos e a modalidade virou uma paixão. É um esporte que eu me apaixonei por ele. Então, desde a primeira competição que eu tive, foi uma experiência boa. Então, desde aí, eu nunca perdi o foco. Há dois anos que eu estou nesse esporte e há dois anos que eu trago o resultado para o Amazonas. E os paratletas querem mais. Os dois têm o sonho de disputar a Paralimpíada de 2020 em Tóquio. Mas antes, eles vão focar na Copa de Dubai em 2018. Eu tenho um sonho agora que é participar da Copa do Mundo em Dubai, que vai ter, parece que é em janeiro e em fevereiro. Aí, se eles chamarem o Júnior, eu espero que eles me chamem para me participar, para me tentar trazer mais uma medalha para o Amazonas e para o Brasil. A recepção dos campeões aqui em Manaus foi assim, só festa. E esse reconhecimento faz com que a dupla continue a construir esse sonho, buscar mais vitórias e, assim, colocar a bandeira amazonense no topo do mundo. Boa sorte a eles. Começa amanhã a 16ª edição do espetáculo Um Sonho de Natal. O evento já faz parte do calendário cultural do Amazonas e retrata a história do nascimento de Jesus Cristo. Nessa quarta-feira, foi realizado o último ensaio. Na plateia, uma multidão e muitos aplausos. E olha que era apenas um ensaio. Por que a senhora se adiantou? Não aguentou esperar? Não, não aguentei não, porque a minha princesa vai estar ali no palco e eu vim ver. Mas quando se trata do espetáculo Um Sonho de Natal, é sempre tudo muito exagerado. O evento ficou conhecido aqui na capital pela grandiosidade. São mais de 1.500 atores dividindo espaço no palco durante uma hora e meia de apresentação. A peça conta a história do nascimento de Jesus por meio de várias atividades artísticas. Aqui, os atores cantam, dançam e fazem parte até de uma orquestra. A gente trabalha isso o ano inteiro. Quando as pessoas fazem, é uma alegria para o nosso coração, porque a gente tem tanto trabalho. Então, eu gosto muito e eu vou participar todos os anos que puder. Todos os anos, o espetáculo relembra a história do nascimento de Jesus de um jeito diferente. No ano passado, o tema foi a floresta encantada. Mas esse ano, os produtores resolveram ir mais longe. Atravessaram o Oceano Atlântico e pararam no continente africano. Esse ano, o Sonho de Natal, pela primeira vez, vai até a África. O continente de muita alegria, de muitas cores, animais exóticos. Então, nós estamos fazendo um sonho, levando as pessoas até esse continente, se sentirem fazendo safári. E ali, os anjos vão se transformar em animais e vão contar a história do Natal a todos os nossos espectadores. Ao todo, vão ser 18 dias de espetáculo. Durante a semana, apenas uma sessão por dia, a partir das 8 horas da noite. E no dia 23 e 25, que é um dia que vem mais gente, nós vamos ter três sessões. Às 15 horas, às 17h30 e às 20 horas. Escolha uma dessas e uma dica pra você. Aí, uma dica muito especial, venha logo nessa primeira semana, onde tem menos gente ainda. Porque se você deixar pra última semana, talvez você não consiga entrar, porque é tudo grátis. E quando acabam as vagas, a gente tem que fechar as portas e aí você vai ficar pra outra vez. A estreia é amanhã e a entrada é gratuita. O Boletim em Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Pra você, um bom dia e até amanhã.